Bom dia, 29 de maio de 2020, dia 29 de 5 de 2020, sexta-feira. Muita notícia hoje, as notícias não param. A primeira dá conta de que o PIB brasileiro encolheu 1,5 no primeiro trimestre. E esta conta, segundo foi divulgado pelo governo, ainda não leva em conta os problemas da pandemia. A matéria, inclusive, saiu no Infobai Argentino e diz o seguinte, entre outras coisas, que o Brasil saiu ileso da crise financeira de 2008. Agora, no entanto, enfrenta múltiplos desafios e sofrerá uma desaceleração econômica sem precedentes. Devido a sua incerteza política, ao seu alto nível de déficit e dívida fiscal, além de sua dependência comercial da China, afirmou em entrevista à agência F, o chefe de investigação latino-americano do IFF, Martim Castelhano. Pois é, o fato é que estima-se que o Brasil termine o ano com um PIB negativo de 5%. A matéria argentina também diz que o surgimento do coronavírus Sars-CoV-2 é um duro golpe para a economia que se recupera lentamente da recessão histórica que sofreu em 2015 e 2016, quando o PIB brasileiro recuou perto de 7 pontos percentuais. Nos três anos seguintes, a economia encadeava resultados positivos, porém discretos. 1,3 em 2017 de crescimento, 1,3 em 2018, 1,1 em 2019. E a previsão inicial antes da pandemia era que, finalmente em 2020, a economia decolasse, com uma expansão de até 2,5 no PIB. Especialistas dizem, no entanto, que os impactos do surto global do coronavírus e a escalada da turbulência política no Brasil forçaram o governo e os analistas a revisarem suas projeções para o crescimento do país neste ano e alertar para uma recessão anual que poderia ser a pior em mais de um século. O governo brasileiro espera uma retração de 4,7% em 2020, próximo do Fundo Monetário Internacional, que calcula uma queda do PIB de 5,3%. O cenário, termina dizendo o Infobai, é ainda mais pessimista para o Instituto Internacional de Finanças, o chamado IFF, que, em relatório divulgado nesta semana, previa que a economia brasileira sofreria uma queda de 6,9% percentual, pior que o esperado em abril, quando a mesma instituição apontou que a queda seria de 4,1%. Pois é, as notícias econômicas realmente não são boas. Mas aí temos que considerar a liberdade que deu o STF a governadores sem o menor preparo para a crise acabarem colaborando com a queda do PIB. Tudo isso, meus amigos, teve como escopo o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que, uma vez a economia saindo prejudicada, o povo desempregado já não votaria em seus indicados agora para as eleições municipais, menos ainda no próprio em 2022. É um plano, para dizer o mínimo, diabólico para derrubar um presidente que sofreu, inclusive, um atentado contra a sua própria vida. A esquerda simplesmente não permite que outro ocupe a cadeira presidencial, senão alguém de seus quadros. Atrás de tudo isso, podemos enxergar a maquiavélica imagem de Fernando Henrique dando ordens para que autoridades destruam o Brasil, porque assim Bolsonaro não se reelegerá. Ou melhor, pior, vamos dizer, assim Bolsonaro não conseguirá tocar o seu governo em frente. Eles preferem matar o Brasil para continuar dominando o povo e as riquezas do país. Essa é a boa gente da esquerda, que não é diferente de nenhuma outra esquerda. Basta vermos o saldo de desgraça, miséria e mortes deixada por ela em todos os lugares onde se infiltrou, em todos os países que dominou. É a praga da modernidade e é a praga da contemporaneidade, sem distinção alguma. Tal como no passado, somos agora vítimas, agora no presente, as mesmas vítimas de quem morreu em gulags, em campos de concentração e assim por diante. Só está faltando basicamente isso. Aqui, os campos de concentração. E isso não é por falta de vontade política, podem crer. Muito bem, outra matéria interessante do Infobai hoje é que a Casa Branca, o presidente Donald Trump, determinou que o Departamento de Comércio, deu 60 dias ao Departamento de Comércio, para propor à Comissão Federal de Comunicações, que desregulamente ou que veja, reveja os regulamentos que norteiam as ações da grande mídia, ou melhor, das grandes redes, como YouTube, Facebook e Twitter. Para Trump, essas grandes redes, essas grandes plataformas, estão cerceando a liberdade do cidadão americano e isso tem que ser revisto. Trump falou muito duro contra as redes. Ele disse, Essa prática é fundamentalmente anti-americana e anti-democrática. Quando grandes e poderosas empresas de mídia social censuram opiniões, com as quais discordam, elas exercem um poder perigoso. Eles deixam de funcionar como quadros de avisos passivos e devem ser vistos e tratados como criadores de conteúdo. Twitter, Facebook, Instagram e YouTube possuem imenso, senão sem precedentes, poder para moldar a interpretação de eventos públicos, censurar, excluir ou fazer desaparecer informações e controlar o que as pessoas veem ou não. Pois é, Donald Trump já deve estar sabendo que aqui no Brasil, além da censura exercida pela grande mídia, quando alguma coisinha escapa, o STF dá acabamento na operação censura. Manda os meganhas da PF intimidar pessoas, trabalhadores honestos em seus lares, a qualquer hora do dia ou de la noche. Trump continua dizendo que as plataformas online estão se engajando em censura seletiva que está prejudicando o nosso discurso nacional. Ele está falando, naturalmente, da censura que ele sofre como presidente. Mas, claro, isso se estende a demais pessoas, evidentemente. Dezenas de milhares de americanos relataram, entre outros comportamentos problemáticos, que a plataforma online sinaliza o conteúdo como impróprio, mesmo que não o seja. Viola qualquer um dos termos de serviço, mesmo que não seja, e viole qualquer um dos termos de serviço estabelecidos. Faça alterações inesperadas e inexplicáveis nas políticas da empresa, que tenham o efeito de desfavorecer certos pontos de vista, geralmente o da esquerda. E remova conteúdos e contas inteiras, sem aviso, sem justificativa e sem recurso. Sem dar o recurso à contestação. O Twitter agora decide seletivamente colocar uma etiqueta de aviso em certos tweets, de uma maneira que reflita claramente o viés político. Conforme relatado, o Twitter nunca parece ter colocado essa tag no tweet de outro político. Ele está se referindo a outro, qualquer outro político de esquerda. As plataformas online, ao mesmo tempo, invocam inconsistentes e irracionais e infundados motivos para censurar ou restringir o discurso dos americanos. Várias plataformas online beneficiam justificativas e promovem agressão e desinformação espalhadas por governos estrangeiros, como a China, por exemplo. Uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, criou um mecanismo de busca para o Partido Comunista Chinês que ajudou a bloquear buscas relacionadas aos direitos humanos, reter dados desfavoráveis para o partido e rastrear usuários para vigilância. Outras empresas aceitaram anúncios pagos pelo governo chinês que divulgam informações falsas sobre o encarceramento em massa de minorias religiosas, permitindo assim que esses abusos dos direitos humanos continuem. Eles também expandiram a propaganda da China no exterior, inclusive permitindo que funcionários do governo chinês usem suas plataformas para espalhar desinformação sobre as origens. Perdão, aqui o Infobye está atualizando irritantemente a informação para as origens da página. Eles também expandiram a propaganda da China no exterior, repetindo, inclusive permitindo que funcionários do governo chinês usem suas plataformas para espalhar desinformação sobre as origens da pandemia do Covid-19 e minar os protestos pró-democracia em Hong Kong. Trump termina dizendo É política dos Estados Unidos que grandes plataformas online, como o Twitter e o Facebook, como meio crítico de promover o fluxo livre de ideias, não restringam a fala, não restringam a fala desses que não estão, digamos, alinhados com a esquerda, não está claro aqui na fonte, na transcrição da fala de Trump, mas é isso que se deprende. Pois é, quando poderíamos imaginar que apenas um único, um único chefe de Estado se levantaria contra a tirania da nove língua, a tirania do politicamente correto, enfim, a tirania que as grandes redes impuseram ao pensamento antiglobalista ou anticomunista ou simplesmente conservador. Pois é, de todos os líderes mundiais, apenas um único tem se levantado contra esta tirania. Claro, aqui no Brasil nós temos o presidente Bolsonaro também, mas diferentemente dos Estados Unidos, aqui não se pode mexer, não há, digamos, um empenho muito grande sobre a tirania das redes, até porque, aqui para, até mesmo para indicar um ministro, a coisa é complicada, porque o presidente pode indicar hoje e os chefes do Brasil, lá do STF, desindicarem. imaginem então lutar contra a tirania das redes. Mas o presidente faz o que pode. Tanto é que tem rebatido os repórteres da grande mídia, aqueles que ficam de plantão lá no Palácio do Planalto. Esses queixaram-se ontem, tadinhos, junto ao coronel, perdão, eu insisto em rebaixar, o general Augusto Heleno, reclamaram ontem, junto ao Augusto Heleno, que a vida está dura, porque eles vão lá cobrir o presidente no Palácio do Planalto e fica aquele povo hostilizando os pobrezinhos dos repórteres. É, agora eles fizeram por onde, evidentemente, porque todos os dias mentem a respeito das ações presidenciais, acaluniam o presidente, sua família e por aí vai. E o povo, realmente, que ama o presidente, claro, sente-se imediatamente ofendido, diretamente ofendido. Daí os repórteres não saberem por que eles são tão hostilizados. É porque perderam, certamente, esse vínculo com a realidade. Vivem muito bem numa redoma de vidro que as próprias redações impõem, mas, se o PIB cair mesmo, como promete várias agências e vários especialistas, até mesmo essas redomas romperão. Agora, o interessante, foi um repórter da CNN ser preso ontem em Minnesota ao fazer uma cobertura. Minnesota está pegando fogo por conta da morte de um de um cidadão, George Floyd. Ele foi pego pela polícia naquela truculência tradicional que nós conhecemos muito bem hoje, na era Covid, aqui no Brasil, principalmente, de alguns lugares do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste. A truculência policial pegaram o rapaz George Floyd e ele acabou morrendo ali nas mãos dos Meganhas. Minesota pegou fogo por isso e a CNN, claro, foi lá cobrir o evento. Incendiaram uma delegacia, a tropa de choque do governador foi para as ruas para limpar a cidade e aí, bem, Mineápolis, e aí o que aconteceu? Aconteceu que o repórter com sua equipe, mais quatro jornalistas ou funcionários da CNN cobrindo o evento, foram literalmente presos, algemados e presos enquanto faziam a reportagem. Claro que a CNN chiou e chiou bastante, porque afinal eram pessoas honestas fazendo o seu trabalho honesto de cada dia. É, pois é, ouvi dizer agora há pouquinho, não sei se é verdade, portanto não estou dando como informação, mas está lá em alguns comentários que o senhor Caio Coppola, apresentador, o belíssimo apresentador da CNN, andou dizendo que leis mesmo que injustas devem ser cumpridas. É, isso enquanto o foguete não os atinge diretamente, porque depois que acontece aí a opinião muda. É, o senhor Coppola certamente não gostaria de ser preso injustamente como foram seus colegas lá de Mineápolis ou lá dos Estados Unidos, os seus colegas da CNN americana. Lá a CNN está abrindo o bico. Não pode prender gente honesta e trabalhadora. Aqui no Brasil pode, o Terça Livre pode ter o seu equipamento de trabalho aprendido, Bernardo Kisser e tantos outros, mas quando o foguete os atinge, não, aí muda tudo. não sei se o senhor Caio Coppola disse realmente isso, porque eu confesso a vocês tenho ojeriza dessas grandes redes e não acompanho mesmo CNN, Band, Globo, Bandeirante e assim por diante. Band, Bandeirante, a Band chinesa. Não, não acompanho mesmo. Acompanho no máximo aí pingos nos is e olhe lá. Pois é, mas se disse mesmo, é, é bom olhar para os seus colegas americanos. Eles estão furiosíssimos. O discurso muda quando, repito, o foguete também muda de algo e mudará, podem ter certeza. Até depois.